A paz de Deus aí a todos. Tudo bem com vocês, pessoal? Mais um Domingo Abençoado e a gente aqui fazendo aquela maravilha de aula, tá bom? Na aula de hoje, gente, eu trouxe uma livezinha, um vaso. Eu sei que vocês amam pintar vaso, então eu escolhi pra hoje, pra essa tarde de domingo, vaso. Então, já pego meu pituar, tá certo? Já vou pegar aqui o pituar pra gente já fazer aí um esfumado, fazer uma base pra o vaso não ficar voando, tá certo? E aí a gente vai... Ó, vamos lá? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu pegar aqui a cor que eu vou fazer o esfumado. Vou pegar esse cinza lunar, vou pegar aqui o cinza lunar, pegar aqui o terra queimada, deixa eu ver, terra não. Vou pegar... Vou fazer a base com o berinjela. Oi, gente, amém, meus irmãos. Tudo bem? Ó, gente, já vamos pegar aqui o cinza lunar, tá certo? Isso é o pituar. Eu coloco o pituar, ponta do pituar lá na tinta, ó, pego, venho com a minha outra mão e aí eu passo nela. Ó, primeiro na minha mão. Amém, meus irmãos. Como tá o domingo de vocês? Vão ao culto hoje? Ó, e aí eu venho aqui tocando no vaso, ó, tá vendo? Toca no vaso pra não ficar esse espaço, certo? Venho fazendo aqui um esfumado com o cinza lunar. Tô certo? Esse tecido é fino, tá? Então, por isso que ele fica com esse aspectozinho molhado, gente, porque o tecido é tricoline. É uma tricoline bem fininha. Ó. Ó. Quem tá aprendendo, gente, pega logo esses tecidos assim, tipo a tricoline. Cinza lunar, gente. Pincel pituar número 4. Amém, meus irmãos. Tudo bem? Estão assistindo aula lá no meu canal. Muita aula, né? Lá no meu canal no YouTube. Todo dia tem aula lá, tá certo? No canal. Pintando com alegria. Amém, gente? Então, terminou aqui a aula, gente. Dá um pulinho lá no meu canal pra tá dando aquela força. Quero todo mundo lá. Amém. Vai, oculta. Olha por mim, tá certo? Ó. Aquele esfumado com cinza lunar. Gente, eu vou deixar também aqui... Não. Uso não. Tô indo direto, tá, Rita? Ó. Indo direto, sem o clareador. Até porque, Rita, esse tecido é bem fininho. Ele é uma tricoline. Mas eu não gosto muito mesmo de usar clareador. Tá? E eu, particularmente, não gosto. Eu indico a vocês que comprem o diluente. É melhor que o clareador. O diluente, aquela aquarela silk. É bem melhor. Hoje eu comprei o meu anda já, tá, gente? Graças ao meu bom Deus. Eu vou mostrar aqui. Deixa eu tirar aqui, ó. Pra mostrar. Pra vocês. Ó. E aqui pisado no tênis, pra o pé ficar alinhado. Comprei esse, gente, pra deixar a cadeira ali de lado. Tá certo? E agora eu vou andar com o auxílio do anda já. Amém, Juarez de Almeida. Deus abençoe, filho. Gente, e eu vou deixar aqui também. Pra gente já continuar aí. Tá certo? É, como vocês sabem, é amanhã. Amanhã eu tenho a última consulta, né? Com o doutor Davi. Com fé em Deus, amanhã eu serei liberado pra ir pra minha casa. Tá? Espero em Deus que amanhã eu seja liberado. E aí, né, gente? Tem os custos de passagem e tudo mais. Pra mim e pra minha casinha Alagoas. Então, eu tô pedindo humildemente quem aí se sentir, tá? De doar um real ou qualquer valor. Tá certo? Qualquer valor, 50 centavos, 10 centavos. O que você mandar, que for de coração, que for preparado por Deus, é gratidão. Tá bom? Esse aqui é o Pix, é CPF. Como vocês sabem, eu tô 10 meses aqui em Brasília. Já tô cansado, tá, gente? Tanto da luta, desse tratamento, que é muito doloroso. Eu ainda não tô conseguindo andar. Mal consigo ficar em pé. Aí vem... Olha, uma labuta, né? Só Deus mesmo. Mas aí, quando eu penso em desanimar, a gente assiste um culto, ouve um hino. Deus revigora a nossa força. Então, é assim, gente. A gente vai se pegando com Deus, como ele disse, né? No mundo, a gente tem aflição. A gente tem aflição. Até ele não teve nem onde reclinar a cabeça, né? A gente morreu numa cruz por nós, com a cabeça pendurada, né, gente? Porque não tinha nem onde encostar a cabeça. Imagine nós, né? Que somos fracos e errantes. Então, pessoal, fizemos aqui a base. Agora, gente, você pega, ó. Chega mais ou menos aqui, ó. Mede um dedo, ou mais de um dedo. E faz um tracinho, ó. Um dedo e meio, tá? Faz um tracinho para um lado. Por trás do vaso, ó. Outro tracinho para o outro lado. Pra quê? Pra que o vaso fique apoiado aqui. Tá bom? Eu vou pegar o próprio cinza. E já vou fazer a base aqui com o cinza, ó. Cinza lunar. Pego ele aqui. Agora, carga cheia. Pincel pitual. Passo aqui a carga cheia. Venho e sumando aqui o final, ó. E sumo o final. Amém, meus irmãos. Eu troquei a cadeira agora pelo anda já, gente. Vê se eu consigo, né? Pra estar estimulando os pés a voltar a andar. Dói bastante, mas... Toma um... Eu tô tomando o Tocilac. Olha aí. Fazendo a base do vaso. Aqui parece que ficou um pouquinho torto. E agora eu vou pegar aqui outro pincel. E vou escurecer o pé dessa base. Vou pegar o preto próprio. Preto, preto, preto. Tá certo? Ó, tinta preta. Pode ser verde pântano. E eu venho embaixo dele, gente. Ó. Embaixo mesmo do nosso vaso. Passo. Passo aqui. Faço logo os arremates. Né? Isso, ó. E aí eu venho... Dar o acabamento. Tá certo? Ó. Sempre sumando. Para que as tintas se encaixem. Fiquem todas unidas. Gente, lá no meu canal tem aula de passarinho. Tem pássaros, né? Passarinho que a gente chama. Tem arara. Tem tudo um pouquinho. Dá um pulinho lá depois aqui da aula. Tá bom? Tá bom, dona Fátima? Eu vou aguardar a senhora lá e todos. Ó. Peguei aí o preto. E fiz aqui essa base. Tá certo? Com o preto. Agora é onde ocorre a magia. Eu vou ensinar vocês pintarem vaso. Super fácil. Primeira dica do vaso. Procurar um ponto que você quer que seja a luz. Por exemplo. A luz tá batendo daqui, ó. Tá vindo daqui. A luz vem daqui. E ela bate aqui, ó. Né? Nessa parte fica mais clarinha. Então, essa parte do vaso, né? A gente tem que valorizar aqui no vaso. As partes mais gordas do vaso. Tá bom? Então, para fazer isso, eu coloco logo uma cor clara por baixo. Pode ser o marfim. Pode ser um rostinho de boneca. Que eu vou fazer ele cor de barro, tá? Eu vou usar até essa cor aqui. Cobre. Uma cor cobre, gente. Ela tá até dura. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ela é dimensional. Como se fosse dimensional. Cor cobre, ó. Mostrar aqui pra vocês, ó. Cobre. Vou usar ela pra testar. Aí, pessoal. Eu pego aqui uma base clarinha. Ó. Não vou usar clareador. Peguei aqui a cor amarelo pele. O próprio pituar. E eu venho. Toco a ponta dele. E venho circulando. Tá bom? Eu venho circulando, ó. Porque o vaso é redondo, ó. Circula. E aí, vou pressionando mais, ó. Pra apagar aqui esse entorno. Tá? Ó. Não deixar marca de tinta. Venho apagando, ó. Olha aí. Pronto. Fiz aí. Você percebe que assim que você... Amém, gente. DF. Oi, Noracir. Eu tô aqui ainda no DF, tá bom? Ó. Você percebe que já vai dando volume. A cor clara por baixo, ela tem esse efeito de volume. Tá? E eu pego agora aqui, ó. Uma cor mais escura, né? O carmulsa. Pode ser o castanho. Pode ser o marrom. Tá certo? E já vou... Ó. Já vou aqui emendando aqui, ó. Tá vendo? Ó. Unindo. E também, ó. Essumando. Pra ir se encaixando uma na outra, ó. Arredondando. Seguindo o formato do nosso vaso, ó. Gente, compartilha também o vídeo, por favor. Ó. Vem aqui. Circulando. E essuma aqui. Ó. Apaga aqui a beirada, tá? Não tenha medo de borrar. Vem apagando, ó. Eita, Jesus. Tô num... Tô numa tosse. Amém, gente. Deus abençoe aí a todos. Gratidão a todos aí que forem ajudar. A quem tá assistindo também. Tá bom? Ó. Agora, pessoal. Pega uma esquinha do seu branco. Esquinha do branquinho. Ó. Toco aqui já. E aí você vai... Já dá uma retocada. Amém, minha irmã? No volume. Já vamos. Dá uma retocada. Circulando. Ó. Circulando. Seguindo aí o formato. Como se... E vai essumando. Ó. Vai essumando. Vai essumando. Pra provocar esse volume aqui. Que a gente quer aí no nosso vaso. Tá certo? Pego novamente aquele outro pincel. Ó. Ó. Provoquei o volume. Agora vamos com o cobre. Ou você pode ir com o marrom. Com cerâmica. Tá? Ó. Peguei aqui a cor cobre. E eu vou agora pintar o vaso. Coloriei ele, ó. Já passo no contorno. Ó. Ó. E você vai unindo, gente. Tá? É um contorno essumado. Olha que lindo ele vai ficando, gente. Então, percebendo? Entenderam essa questão do volume? Né? Ó. Tinta na ponta aqui. Eu venho, ó. Seguindo aqui o formato do nosso vaso. Ó. E eu vou passando essa cor cobre e vou, ó, essumando. E olha que belezura, né? A mágica. Amém, gente. Obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos que estão assistindo as minhas aulas. Todos que estão aí orando por mim. Que estão me ajudando. Ó. Olha lá, ó. Você vem seguindo o formato. Essa é a dica do vaso. Segue o formato dele. Daqui a pouco a gente pega o pituar. Tá? Pra dar mais. Olha lá, como vai ficando arredondado. Obrigado, gente. Então, esse é o segredo. Tá? Pra o seu vaso não ficar aquilo chapado. Coloca uma cor clarinha por baixo. E depois você vem com o degradê. Fazendo esse degradê, ó. Essumando bem. Passa logo aí no meu contorno. Essa cor se chama cobre. Ó. Olha aí. Organiza o contorno. Pronto. Agora eu já vou... Esse é outro segredinho. Agora eu vou varrer o vaso. Tá? Unir essas cores. Tá certo? Vou unir essas cores. Eu pego agora, ó. Pouquinho do cobre no pituar. O segredo também, gente. É ter um pituar. Ó. Agora eu pego aqui o pituar. É. Eu já fiz aqui o arremate pra não borrar. Eu pego ele aqui, ó. E eu venho... Seguindo aqui o formato. Dando essa varrida, ó. Limpa um pouquinho ele. Se tiver muita tinta. E pego ele seco, ó. Tá quase seco aqui. Deixa eu limpar mais um pouco. Pra ele vir sequinho. Ó. Venho sem tinta. Igual aqueles pincéis que o pessoal usa em maquiagem. E aí você vem... Ó. Só limpando. Só esfumando, gente. Ó. Esse é um dos segredos do vaso. Tipo um pincel de maquiagem, né? Que com o pituar, eu faço como se fosse uma maquiagem, ó. Tá vendo? Pincel seco. E aí eu faço aqui, limpo o meu vaso. Olha aí, gente. Gostaram do vaso? Gostaram? Aprenderam o segredo dele, que é colocar essa base por baixo para dar esse volume. Aprenderam, né? Abraço. E se eu quiser ainda mais, escurecer mais? Aí fica a critério seu. Aqui eu já vou parar. Já pra mim já tá bom. Eu quero esse tom com barro. Mas se você quer ir mais, ó. Você pode pegar um pouquinho do terra. Deixa eu só mostrar. Pra você. Quem quer ele mais escuro, né? Pode pegar aqui um pouquinho do terra. O pituar. E você vem, ó. Seguindo o formato. Limpa o pituar. E aí você vem, ó. Passa. Ó. E vem limpando, seguindo o formato dele. Caso você queira ele mais escuro, ó. Quando ficar assim, o que é que você faz? Seca o pituar. Secar é passar no pano. Limpar mais ele. E você vem só espanando. Ó. Vamos só espanar ele, ó. Espanar aqui a tinta. Se ele ainda estiver sujando muito. Volta e limpa novamente. Ó. Gostaram? Gostaram da dica? Essa é a dica de vaso. Professor, isso serve pra vaso verde, amarelo, outra cor? Mesma coisa. Vaso verde. Usa um verdinho de base. E aí você começa a escurecer com os tons mais escuros. Tá bom? Azul. Mesma coisa. Vaso vermelho. Mesma coisa. Faz o seu volume. E aí, pronto. Aí você já deu show no seu vaso. Agora você chega lá, depois de secar aí, você pode colocar o ponto. Como eu disse, a luz tá vindo daqui. A gente pega... Por isso que eu escureci mais esse lado. Perceberam? Que esse lado tá mais escuro? Porque se a luz tá desse lado, esse lado fica sombra. Então eu pego aqui uma esquinha do branquinho, ó. Coloca ali um pontinho. E eu dou aquela espalhadinha, ó. Do brilho da luz. Ó. Bem leve. Ó. Ponto de brilho. Pituar. Só um pituar. Ó, Rita. É só um pituar. Número 4 da Castelo. Só um. Só uso ele que eu só tenho... Tenho outros grandes, só que eu não uso muito, não. Amém, irmã. Gente, reforçando aí, tá? A gente tem de... Quem precisa, né? Vai atrás mesmo, né? E ser humilde não é feio, tá bom? Não é feio a gente ser humilde, porque Deus sabe do nosso coração. Então quem puder tá aí que se sentir doar um real, uns 50 centavos, né? Aqueles que ainda não doaram. Também quem se sentir doar novamente, pode ser 50 centavos, um real. Qualquer valor aí, tá bom? Tanto vai ajudar nas nossas lives, quanto também vai ajudar na minha volta pra Lagoas. Já hoje gastei 200 reais com o Anda Já, né? Como vocês viram aqui. É muita coisa, gente. Mas graças a Deus e a vocês, dia 25, se Deus permitir, eu tô voltando pra casa. Vou mandar muita foto dos meus animais pra vocês, filmar eles, filmar minha família também, tá bom? Vou filmar tudo pra vocês. Deus abençoe. Vamos lá, vamos continuar. Agora, gente, vamos para a boca. Boca dele. A boca, pego a base, né? Que foi o carmussa. Pego aqui a base, ó. Venho aqui, passo o carmussa na boca do vaso. Eu vou deixar essa aula lá no meu canal no YouTube. Então, quem perdeu, gente, tem muita aula lá no meu canal. Perdeu, corre lá no YouTube pintando com alegria. E lá você vê essa aula. Olha bem. E vamos aqui, né, gente? Degustar cada pedaço da aula. Vamos lá, ó. Já que a gente trabalhou aqui com terra queimada. Aqui é a parte de baixo da boca do vaso. Pra que isso não fique chapado, eu tenho de deixar isso aqui mais baixo. Até porque isso aqui do pote, do vaso. Aí você lembra, né? Usa a memória. Na casa de vocês tem pote? Mas aí vocês lembram que essa parte aqui de um vaso é o quê? Mais baixo. Eu sei, professor, que é mais baixo. Mas eu não sei como deixar mais baixo. Lembra das minhas aulas. O que é que a gente faz pra deixar esse bico aqui mais baixo? E aí, vocês sabem? Quem aí sabe? Um abraço, flor, da Costa Rica. Pega a sombra que você tá trabalhando. Ó, vou pegar aqui um pouquinho do terra mesmo. Ah, isso não é terra não, gente. Chega, que eu já ia pegar outra cor. Pega um pouquinho da sua sombra. Ó, um pouquinho aqui da terra queimada que eu passei aqui. E você, a sombra é o que deixa baixo. Ó, esse pincel amarelo é aquele que o cachorro comeu um pedaço lá de Alagoas. Ele é um pincel chato, tá? É até da Léo e Léo. É um pincel normal. Certo? Que tá bem acabadinho. Número 12. Número 12 ou número 14. Então, você coloca aqui, ó, a sombra aqui por baixo. Tudo que tá por baixo é a sombra, gente. Que faz, ó. E eu volto aqui. Não deixe a marca da sombra. Você suma a sombra, ó. Então, você vem aqui. Eu me empolgo muito, né, gente, dando aula. Porque eu gosto. Eu amo dar aula, gente. Ó. E faz a sombra. Ficou baixo? Ficou. Professor, mas ainda tem a sombra da boca. Da parte de dentro do vaso. Não é isso? Pega aqui um pouquinho, ó. A parte de dentro da boca do vaso. Limpa o pincel. E você suma, gente, ó. Faz aqui o sumado. Olha lá a boquinha do nosso vaso. Pronto, gente. Bem dizer. Tá feito aí. Vou pegar agora um pincelzinho bem pequeno. Número 6. Uma isquinha aqui. Do branco. Tá? Pegar aqui uma isquinha do branco. E dá aí uma luz aqui, ó. Na beirada dele. Fazendo oposição à sombra. Né, ó. Ó. Tá vendo aí? A beirada ficou alto. A luz deixa alto. E a sombra deixa baixo. Olha aí. Gostaram do vaso? Oi, Elisa. Eu passei no concurso de São Miguel. No último concurso. Eu passei aí. Fui chamado. Passei em terceiro lugar. Aí no concurso da prefeitura de São Miguel. Dos campos. Eu sou. Gratidão aí. Recebi. Acho que é dona Verônica. Doou cinco. Ô. Não ia falar. Doou aí. Fez uma doação. Deus abençoe, tá? Gratidão. Deus abençoe. Foi a primeira doação do domingo. Mas Deus seja louvado. Né? Em tudo a gente tem que dizer que Deus seja louvado. Eu sou do interior. Ali perto de Itacoarana. Belém. Ali perto de Itacoarana. Ó. Vamos aqui. Não terminou. Ah, professor. Agora. Agora vamos dar um pouquinho de vida, né? Vou tirar aqui o Pix. Tá bom? Vou colocar aqui, ó. Quem se sentir aí. Vou pegar, gente. Vocês tem dúvidas. Vamos com aquele talo seco, né? Já que tá tudo velho aqui. Envelhecido. Vamos aqui. Eu vou ensinar vocês a fazerem tudo fácil. Hoje é o dia da facilidade. Ó. Vamos pegar aqui. Um pouquinho do pântano. Ou preto. Ou pântano. Ou pode ir também aqui com preto. Deixa eu pegar aqui o preto que todo mundo tem. Preto. Ó. E façam isso. Peguei aqui um pincel pequeno. Pode ser o pincel número 4. Número 6. Toca aqui. Tá? Ó. Fiz aqui um pezinho. E saio. Puxando alguns galhos. Com preto. Deixa eu puxar mais pra cima, ó. Porque já tá tudo aqui envelhecido, tá, gente? Por isso que eu não vou colocar verde clarinho. Ficar uma paleta envelhecida. Né? Dá pra pintar em tela também, tá, gente? Ó. Ó. Os galhos. Puxar aqui o outro galho. Ó. Vendo? E aí, com preto, eu vou puxar galho para cá também, ó. Faz aquele zigue-zague, gente. Pra não ficar aquele galho reto. Sem truque. Só andando com preto. Andando. E aí, usa a sua criatividade. Faz os galhos com volume, tá, ó. Volume porque ele tem esse movimento. Faz ele com esse movimento. Vamos pegar aqui. É. Pronto. Fez aí. Pega uma esquinha do branco. Obrigado, gente. Deus abençoe, pessoal. Ó. Pega uma esquinha do branco. E vamos dar uma vida aí no preto. Esquinha do branco. Pega aqui uma esquinha, ó. E aí, você vem de um dos lados. Só dá alguns pontinhos de brilho, gente. Ó. No próprio preto. Esquinha do branquinho. Ó. Pode fazer telinha, tá, gente? Dos quadrozinhos. Eu já vi muito quadro assim, né? Só com o vaso e o galho assim. Você pode fazer três. Um menor, um maior. E agora, eu pego aquele outro pincel. Vou pegar aqui. Branco. Azul marinho. Azul marinho. Ó. Pego o azul marinho. Toco aqui no branco. E venho, ó. Aqui, por exemplo. Aqui. Sai espalhando, tá? Com o azul marinho. Para um lado. Sem medo, gente. Não tenha medo, tá? Ó. Para o outro. Aqui para o outro. Aqui na ponta. Desse lado. Desse lado. Professor, o que é isso que o senhor está fazendo? Calma. Colocar aqui na beirada do vaso. Aqui nas pontas. Ó. Vamos agora dar vida. Vamos dar vida a essa belezura. Agora é a magia de... Eu adoro esse tipo de pintura. Vocês já sabem, né? Que eu adoro esse tipo de pintura. Solta, liberal. Sem se prender a um risco. Ó. Branquinho. Aquele mesmo pincel. Eu não uso muito os pincéis, né, gente? Pincel número 12. Eu venho, ó. Branquinho. Para um lado. Para o outro. Branquinho. Para um lado. Para o outro. Puxo uma. Puxo duas. Puxei três. Puxei uma. Puxei duas. Puxei duas. Vamos lá. Gente, olha que facilidade. Então, gente, pintura é isso, pessoal. Começa a criar. Se soltem desses riscos, né? Só de risco. Ah, só vou seguir aqueles riscos. Não, gente. Usa um pouquinho a identidade de vocês, ó. Tá? Eu dou aqui um toque, dou outro toquezinho aqui. Olha aí, gente. Brincando aí, vai surgindo as ideias. E a gente fez essa belezura aí no domingo. Gostaram, pessoal, da aula? Deixa eu tirar aqui o zap, tá? O Pix. Ó, olha aí que lindo. Pessoal, quem puder aí, tá? Mais uma vez. Quem se sentir doar qualquer valor, tá? Um real, dois, cinquenta centavos. O que Deus tocar no seu coração vai me ajudar bastante. Espero que tenham gostado da aula, tá certo? Esse aqui é o Pix, gente. É CPF, tá? É uma conta da caixa. Espero que tenham gostado dessa aulinha. E que vocês se soltem mais na pintura. Não se prendam a risco também. Usa a imaginação. Usa a criatividade. Tá certo? Gostaram da aula? Se Deus permitir, ainda hoje eu apareço aqui fazer mais uma live pra vocês. Tá bom? Mais tarde, que eu durmo tarde, né, gente? Devido ao uso da órtese. Fiquem todos na santa paz de Deus. Tá bom? Deus abençoe aí a todos. Fiquem todos com Deus. E ora a Deus por mim.